Bom, nós queríamos fazer uma denúncia mano Vou fazer uma denúncia O outro tem que falar Meu irmão distrito não não é bem Diário sabia o que que vai fazer Pode botar minha câmera aqui Fala Fala foi Voltou a câmera galera Alô eu tô me vendo salve Gabi oi 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 não foi foi para caralho agora foi mano é uma boa segunda vez que cai meu bs velho puta que o pariu velho a segunda vez mano e foi o pior que minha internet não caiu eu fiquei fazendo a